E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao Seven Days. E nós estamos aqui para fazer uma missão tier 5. Limpe o local. Eu peguei uma missão com 1, porque se eu pego uma infestada, ela vem um tier mais baixo, sabe? E aquelas especiais eram umas casas com mim. Então essa aqui eu acho que vai ser uma verdadeira tier 5, né? Desse modo, né? Eu não tenho a mínima ideia, não conheço esse ambiente, mas para ser uma tier 5 nesse modo aqui, então a gente tem que sair de cara respeitando, né? Vamos botar os nossos blocos, qualquer coisa a gente corre, volta e vem, né? O certo é fazer, quando você joga um servidor, você faz ali na rua isso aqui. Porque daí quando estarta, não perde, daí outro player pode usar também depois para fazer, sabe? Porque normalmente é da correria, sabe? Vamos ver. A gente está aqui para testar, né? Para ver os presentes que a gente vai ganhar e tal. Ué, ela vai ter um pano aqui para sair, né? Está amarelo já. Mas e aí, bracinho curto? Não vai atingir o cara? Ah, aqui já aparece o vermelho, até no meio da rua. Então o bom seria construir aqui, ó. Que eu acho que aqui não... Não renova, tá? Fiz errado. Mas aqui eu estou jogando solo, então não tem muita importância, né? Eu não tenho granada nenhuma, cara. Não. Tem que ser tudo na 12, hein? Você viu um daqueles, cara? Eu estou tentando vir. Está vendo um bundudinho dormindo ali? Eu achei interessante o quê? Porque ali tem uns livros já, né? Isso é interessante. É que a gente não sabe se vai vir berremete, né? O que vai vir? Está me olhando, cara. Vem logo. Nem vi que tinha essa caixa de correntinha amarela aqui, ó. É nem eu. É limpar, vai dar trabalho. Já deu pra ver que o jumbi fica... Seguira o cara. Antes do apocalipse, ele já era assim, gente. O que é isso que eu achei? O que é isso que eu achei? Nao, dois games, cara? Não vi nem correr, então. É que a gente já fez tanta missão cabeluda ter que correr. Tanto, né, gente? Que a gente fica com o pé atrás, né? Esse mod, né? Pegar com o pé atrás, né? Mas pegar comidinha... Não é comidinha, é os livros, né, cara? As pias aqui pra ter livro, né? O que é isso que eu peguei aqui? Ai, eu pulei em cima. Podia ser uma bomba. Ops. 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 Ops, ops, ops. Vocês viram o buracão ali? No mínimo cobra, né? 7 bugs comunidade, gente. Por causa dos bugs do 7day. Ah, mas é o quê, né, cara? É o nosso jogo, né? Nosso jogo, vamos ver. Vai parar, tio. Eu tô achando que um troço... Aqui vai quebrar, cara. Eu já não sei mais onde é que é a porta, gente. Se eu precisar correr aqui... Não tá indo, não dá nem gatilho, né, tio. É mais pela casa ser bonita, né? As portas fechadas, uns milhares, né? Não tá indo, né? Não, não tá indo, né? Não tá indo, né? Não tá indo, né? Hum... Hum... Mais um ponto de minerador superior? Estou fazendo essa picareta até agora, né? Esse custo de vigor sempre incomodou, né? Hum... Olhei, mas não era melhor, eu liberei. Desse lado eu olhei, né? Hum... Vamos olhar aqui então. Ops. Meu medo é vir um granada e ir daquele e a gente não consegue matar ele com essa arma. Vamos olhar uma tela plana no mundo de hoje. Ah, não tem nem preço devendo o que ela dá. Nota para Ilda, Navis Game Karate. Tem várias coisinhas, né? Dá para dizer, vocês sabem, claro, né? Todo mundo que joga aí, é expert, né? Hum... Quando você não entende uma nota dessa aqui, o cara cuspiu aqui, ó. Eu peguei carnesinha de viado para mim comer agora. Eu estou com uma caixa, praticamente, que eu estava 15 e 20, né? Dá 15 de capacidade de carga, o próximo. Ai, que belezão. Então, foi aqui onde é que eu entrei, né? Eu vou deixar lugar sem olhar, com certeza, cara. Ó. Ai, Pai Eterno. A Maldura funcionando, né? Montar aquela coisa, mas está funcionando, né? Nem estou revistando muito, porque essa casa aqui... Como é uma coisa nova, a gente tem que ir devagarinho, olhar um dos cantinhos, olhando isso, olhando aquilo, né? Então, se eu for... Comesse, Seve Mother. Ap accounting! Toma como você... Onde é que eu tenho que decidir? Eu não revistei mais esses caras, esses caras que trazem o casacão, sabe, quem não tem, né, no começo do jogo aí, reviste muito esses lenhadores, lenhador que traz isso aí, sabe, com muita facilidade. Se tiver alguém que goste do barulho desse cara, fale agora, o cara se para sempre. Que horrível isso, cara, uma casa bem macabrinha, né, aqui é tipo um microtério, né. E esse cara dá a minha estoludo. 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 Prefabs são do Zetong, tá? Por exemplo, o cara que joga o Vanilla não quer estragar o seu Vanilla, mas já tá enjoado dos Prefabs. Ele pode botar esse modzinho só de Prefabs, tá? Aí vai ter centenas, né? De prédios novos pra ele explorar no seu Vanilla. E não vai estragar o jogo, sabe? As casas do Vanilla tem, foi adicionado bastante, mas não... Aqui eu já tive. Eu gosto bastante desse mod. Apesar de que eu acerto pouco tiro, mas o dano na cabeça é concentrado, sabe? Acho que tem mais a ver com os zumbis, né? Porque foi o Walking Dead, né? Que tinha que dar dano na cabeça do zumbi, né? Tipo, o corpo não aceita isso aqui, essa casa, né? Eu joguei lá no servidor, gente. Esse cara aqui, ele cuspia um bug azul, verde, numa área assim. Nunca aconteceu isso pra mim aqui, sabe? Mas será que vai ser só isso aí? Tô achando impossível, sabe? Preparado pra destruir o mundo? Destruir o mundo com a minha picareta, cara? Não é tão ruim de livre essa casa, viu? Tem uma piscina lá fora, hein? Eu quero ver se elas vão conseguir terminar ela. Nós vamos achar todos os cantos e recantos dela. Ela não tem um caminho lógico assim pra tu seguir, né? É muito fácil se perder. E tem mais uma coisa pra cima ainda, é só isso. Ó, se eu não venho aqui, ó. Nossa, já deu os pontos amarelos já. Que show. Que fácil de fazer. Vamos ver quanto é que a gente vai ganhar, né? Nossa, é sério já? Calma aí. Vamos se organizar aqui, então. Cadê aquele lugar que eu vi que subia mais? Aqui. Eu tenho que dar uma olhada nisso aqui. Ai, tem um cabeçudo aqui, ó. Ah, é sério, cara? Quase que eu me morri porque eu me... Olha aqui o que eles colocaram aqui, ó. Eu me tranquei aqui, ó. É sério, cara? E dois, três e um bizinho só, né? O cara vai ficando com o sanguinho doce, o sanguinho doce, né, gente? Eu não tenho nada pra infecção, né? O que é isso aqui? Ela vai me dar cedo. Por que que eu fui fazer isso? Ela vai começar a fazer cagada, né? Aqui nem adianta olhar que não tem. Eu quero subir aqui em cima. Aqui nem adianta olhar que não tem. Vamos esperar, ó, a gente chegando, ó. É aqui, o Tibão. Pô, eu não ia abrir aquela caixona agora, né? Deixa eu comer mais um porquinho. Tá pesado. Uma garante. Não, aquela choca que eu não tiro só, né, cara? Eu tenho... Eu vou botar um ponto aqui. Pra nós começar a tentar pegar um itemzinho melhor, né? Vocês viram com o ponto ali? Tá zerado essa vez aí. Eu não tive tanto ponto assim pra botar, não, hein? Ah, eu tenho uma. Eu tinha uma. Ok, acabou. Esse mod aqui, ele se qualifica pela dificuldade, né? De os zumbis. Muitas missões diferentes, né? Também. E vocês veem que eu tô desde o começo com essa dosezinha aqui, né? E uma dificuldade muito grande pra tu fazer as armas, porque depende muito de livros, sabe? Nada, muito... E ele, sabendo disso, ele tirou os outros mapas privados de livraria, né? Ele tirou todas as livrarias. Eu acho que nesse mapa aqui tem duas livrarias só, cara. Quanto que dá o sandubão? Não me dá nada demais, cara. A carne aqui mata a jogada, cara. A carne me dá 55 de comida e 15 de capacidade. Eu tenho um baldo dela lá. Um super sanduíche que me dá o quê? 25 de comida? Não, negativo, né? Não quero nem saber. Lembra quanto que é importante? Nossa, achei uma caixa de comida. Não sei o quê. Esse mod aqui não tem problema, cara. Tem alguém aqui nesse cantão aqui. Ah, é lá fora? Ah, é lá fora? Isso. Dei bem na parede que eu queria arrebentar aquela parede. Deve fazer a templa. Muito simples a missão, hein? Foi bom. É, aqui embaixo só. Foi bom pra testar, gente, sabe? Nada demais? Falei que ia ficar com sede, ó. Que eu tomei aquele maldito analgésico lá. Nunca sinto sede nas missões, ó. Bom. E já tá aqui a porta. Pois é, tio. Fizemos na picareta nem ocupamos o troço aqui fora, hein? Mas essa aqui é a missão simples. Tem outras... Nossa, deixei a moto lá no fundo. Terminou a missão? Sim. Tem outras mais difíceis. Nós vamos fazer todas. Nós vamos fazer a infestada. Vamos fazer a comum. Vamos fazer a buscar. Das tier 5, tá? Hoje é dia 26, dia 28 é a lua de sangue. Amanhã eu tenho... Nós vamos fazer mais uma missão de tarde agora. Tier 5 também, né? E eu vou ter que construir uma trepe, cara. Vou ter que construir uma trepe pra lua. E não apareceu pra nós, né? O livro da gasolina, hein? Traders, dinheiro, tendo. Fizemos livraria. Eu fiz bastante. Bom, vocês viram quantos livros eu li. Realmente pode acontecer de não vir. Se o cara tá no servidor, é pior ainda. No servidor ainda tem aquela questão... O teu colega pode achar, né? Dá a impressão que o cara droga, gente. Para de andar, moto, capetuda. Vamos lá pegar, né? A gente pegou poucas as drogas aqui. Não sabe direito o que vem nas drogas. Eu botei cada sete dias, se não me engano. Eu não sei lá. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Bom, sei lá. Mas aonde que me caiu isso aqui, tia? Eu nunca caí dentro de um buraco Você cair e morre E tem Comprar mais uma mascadinha de gasolina Botar lá no posto você bota mais R$10 R$10 Sabe que a moto vai longe com R$10 Faixa de livros sempre bem vinda Não vou bater nesse porco Não batem no porco Mentira de cara Num monte de ferro Vamos lá para o trade Vamos ver o que vem nas tiras 5 Então de presente Como vai Muito obrigado Você provou de ser muito Ressourcedor Aqui é o seu Obrigado sobreviver Minha família E eu Que família Deu bugado Aqui você vai amigo O que você precisa Justa diga a palavra Ele me deu uma espingarda automática Finalmente peguei uma espingarda automática Tem E ela não é level tão ruim É level 4 Tá Vamos tirar esse troço Claro com certeza a gente vai usar a espingarda automática agora Será que aquele Vamos lá ver se aquele drum vai aqui Mas eu acho que não Só para encerrar aqui Mas gostei Peguei espingarda automática O que é esse cara Para encerrar aqui Todo esse Todo esse Trebuchado no meio da rua Ali Vamos organizar isso aqui Vamos organizar isso aqui Já tirei as coisas Essa aqui tem o que? Dano por balinho 92 Balinho 5 5 vezes 92 Essa aqui Dano por balinho 94 Ah ela é mais forte Nossa arma principal Botar o estabilizador Ah essa foi o drum Ah não Ah era aqui Que é esse drum então Ô louco tio Vamos ver aqui Olha a capacidade de carga Não Já pegou esse drum Que estava guardado há tanto tempo Não foi em arma nenhuma Vé Vamos ver Sem drum 15 Né Show de bola Diminui a dispersão da espindada Eu não gosto Eu não gosto de diminuir a dispersão Eu gosto disso aqui Porque eu gosto de atirar sem mirar Trinta ali um tiro Já é uma responsa Barulho infernal Gostaram hein cara Gostaram gente Esse foi mais um videozinho de Seven days No modo BTO né Fizemos uma tier 5 Vamos fazer outra detalhe Agora não quero me demorar muito aqui dentro E já estou me demorando né Para não fazer mais a tier 5 Dá tempo? Acho que sim né Deixa eu tomar uma água É sede gente Muito bem gente Esse aqui foi um videozinho De Seven days Do Die no modo BTO Espero que vocês tenham gostado Gente Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu Tchau